Olá pessoal do Youtube, estou fazendo mais um videozinho aqui em casa Estou aproveitando que eu tive que ficar a final de semana em casa devido ao segundo turno aqui na minha cidade das eleições Então estou aproveitando para fazer um video sobre sacos de dormir Eu tenho dois modelos que eu uso, esse aqui com mais frequência e esse aqui não tanto devido ao volume e ao peso E eu queria falar um pouquinho sobre eles pessoal Bom, primeiro para apresentar, os dois são da mesma marca, não vou ficar aqui fazendo propaganda da marca até porque essa não é a minha intenção Então só vou dar mais ou menos uma medida para vocês Esse aqui tem aproximadamente 25 cm por 15 cm O peso dele é umas 300, 400 gramas É um modelo bem reduzido Já esse outro aqui é um pouco mais pesado, tem 1,5 kg praticamente A medida dele é 33 cm por 24 cm aproximadamente Bom, os dois eles são feitos de um material chamado hipstop, que ele é bem resistente a rasgos E o enchimento dele é de hollow fiber, siliconizado É uma fibra bem, muito utilizada para a confecção de sacos de dormir Bom, falando um pouquinho deles pessoal Eu vou estar manuseando esse aqui, que ele é um pouco mais fácil Eu queria estar falando para vocês sobre a forma de colocar o saco de dormir dentro da capa dele Bom, a fibra, a fibra do saco de dormir, ela tem o perigo de criar memória E se ela cria memória, quando você tirar ela dentro do saco Ela não vai expandir com a eficácia que deve expandir e não vai deixar com que o ar preencha suas fibras E o ar ele é o melhor isolante térmico Então quanto mais essas fibras se expandem Mais elas, mais o saco de dormir vai Vai estar fazendo o papel dele, que é reter o calor do seu corpo Então, qual é a forma correta de estar colocando o saco de dormir dentro da embalagem? É da forma mais incorreta possível Nada de você dobrar bem bonitinho Para ele não amassar, esse tipo de coisa Isso não é bom Porque Corre-se o risco da fibra estar criando o efeito memória Então quanto mais regular você colocar o saco dentro da embalagem Melhor vai ser, pessoal Então Assim, dessa forma aqui É o melhor jeito que você vai estar Utilizando para Acondicionar o seu saco de dormir Outra coisa que eu queria comentar com vocês também É A questão de guardar o saco de dormir Eu acredito que A maioria, se não todos Tem o costume de guardar o saco de dormir dentro da própria embalagem Pelo mesmo, a explicação de antes Também isso não é recomendável Para ele não criar o fator memória Então O que é o correto de se fazer? Deixar ele num cabide Ou então num canto que você tenha Mas eu costumo deixar ele assim no cabide, pessoal Ó Deixa ele preso aqui nessas pontinhas do cabide E coloco ele assim Mais bonitinho, né? Dentro do guarda-roupa Assim ele fica aberto Nessa posição aberta E as fibras dele sempre vão estar Vão estar expandidas E assim Antes de ir por um acampamento Eu pego Coloco ele dentro da embalagem Assim Quando eu tirar ele da embalagem Ele vai ter uma maior abertura das fibras E vai proporcionar com que o ar Com que o ar Preencha melhor aquele espaço entre as fibras Para Para ter o melhor isolamento térmico É outra vantagem dele Então Esse outro modelo aqui Eu não uso com tanta frequência, pessoal Até porque ele Por ele ser um pouco mais pesado Ele tem a vantagem de ter essas Essas fitas aqui do lado Justamente para dar uma maior compressão nele Mas é um ótimo saco Nunca Nunca precisei usar o isolante térmico com esse aqui, pessoal Já com aquele outro ali, sim Porém Ele tem a desvantagem De não poder usar ele dentro da mochila Pelo menos dentro das minhas Só se a mochila for de 60 litros ou mais Isso é só para viagens de Acampamentos de mais de 3 dias Coisa que eu não faço com muita frequência Então por isso eu não uso ele Mas já falando do local de guardar o O saco de dormir, pessoal O local correto sempre é Dentro da mochila, nunca fora E de preferência Dentro de um saco plástico Ou de um saco de lixo Justamente para não ter o perigo de De ele molhar E de preferência no fundo da mochila Esse é o melhor lugar para Para guardar o saco de dormir Então esse aqui também Ele tem esses Ele tem essas alças aqui Que eu uso para deixar no cabide E eu deixo juntamente com aquele outro ali Outra coisa importante Para se ter junto com o saco de dormir, pessoal É o isolante térmico Que nem esse que eu guardo aqui Eu deixo ele dentro de uma zip look Esse é o mais comum Que todos conhecem E eu também deixo um pouquinho de silver tape Justamente para se rasgar E eu ter como reparar ele Então, pessoal Esse é o saco de dormir Esse é o cobertor aluminizado Eu já tive que usar ele Juntamente com esse saco de dormir aqui Qual é a forma correta de se utilizar ele? É... Isso aqui, como o nome diz É um cobertor aluminizado de emergência Não é para você estar utilizando toda hora ele Justamente porque se você for acampar E tiver que usar ele Ele vai manter você aquecido e protegido Porém ele tem a desvantagem Que vai deixar você ensopado dentro do saco de dormir Porque ele evita a transpiração Já o saco de dormir não Ele é feito para... Justamente auxiliar na sua transpiração Então... Se você tiver que usar uma vez No acampamento de três dias Não tem problema Vai... Vai salvar você Mas... Não tem um efeito, digamos, tão agradável assim Devido ao fato de você ficar meio empapado Meio ensopado dentro Esse aqui é o mais simples que todos tem Mas se vocês puderem, pessoal Eu indico esse aqui Esse aqui eu tenho até... Eu fiz até um review sobre ele Naquele vídeo Que se eu não me engano o nome é Abrigo de emergência É um abrigo Sol S.O.L. Survival Outdoors Longer Esse aqui tem a vantagem, pessoal Tem a vantagem de... Que esse aqui não tem De ele ser como se fosse um saco de dormir Então... Eu posso usar esse aqui Ele tá até meio... Molhado Ainda bem que eu abri ele Tive que usar ele alguns dias atrás Então... Esse aqui ele tem a vantagem, pessoal De ser lacrado embaixo e dos lados Aqui ele tem até um... Uma reparação que eu fiz com a fita silver tape Daí a importância de sempre ter a fita silver tape junto Mas ele é lacrado, pessoal Então... Ele acaba tendo somente uma abertura Na parte de cima E assim você pode entrar dentro dele como se estivesse entrando dentro do saco de dormir E depois você entra dentro do saco de dormir Então... Esse aqui em situação real eu não tive que usar ainda Eu usei somente ele numa situação de teste Naquele vídeo que eu fiz Já esse aqui não Esse aqui eu já usei duas vezes em situações reais Então fica aí a dica Sempre tá utilizando o saco de dormir junto com um desses aqui Vale a pena Não ocupa espaço e... Pode salvar a sua vida Ah... Por exemplo... Esse aqui... Ele tem a temperatura mínima de... 5 graus... Temperatura extrema de 5 graus centígrados Se eu tiver um desse aqui junto comigo Ele passa por uma temperatura extrema igual a desse aqui Que é de menos 1 graus centígrado Então pela... Por menos da metade do volume Se eu levar um desse aqui junto Eu posso ter um saco de dormir com a mesma capacidade desse maior aqui Já esse maior que tem a temperatura extrema de menos 1 Se eu usar um saco desse aqui ou então aquele ali Eu passo a ter um saco de dormir com uma temperatura extrema de menos 6 graus O que é uma temperatura extrema de sacos de dormir top de linha O que não é o caso desse aqui pessoal Então fica aí a dica Espero que vocês tenham gostado Um abraço a todos e até a próxima